Fala aí pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje é que eu tô gravando aqui mostrando mais o roxo, vou arrumar aqui o webcam, porque a gente vai comentar sobre o vazamento de The Ring e tipo, não tem muita coisa pra ficar mostrando de imagem, de fundo. Eu acho que seria mais interessante eu conversar com vocês, porque tem muita coisa legal que vazou no jogo. Eu vou explicar primeiro por que que teve esse vazamento, vou explicar as coisas mais ou menos que vazaram e vou dividir esse vídeo em níveis de spoilers, porque tem alguns vazamentos aqui que eu tô vendo aqui que é um pouco de spoiler, tá? Então pode ser prejudicial. Então eu vou dividir o vídeo e aí você assiste mais ou menos até onde você quer, até onde você acha que vai ser bom ou não pra você, tá? Assim, os spoilers não são algo muito pesados. É assim, fala quem é o último boss, por exemplo, alguns chefes principais do jogo, algumas coisas aí que apareceram, então algumas coisas aí podem ser spoiler, porque, sei lá, se você decora o nome de um bicho que tá aqui aparecendo e ele aparece lá no início do jogo como um amigo, sei lá, só tô dando exemplo, não quer dizer que isso vai acontecer, tá? Você já tá spoilado que ele é um boss final, então é complicado. Então, basicamente é isso. Tem também muita coisa que saiu como modelos de dentro de jogo, áudios, algumas imagens, nomes de NPC, isso é bem da hora, tá? Então eu vou deixar o link completo, que eu tô me baseando nisso aqui do Reddit, na descrição, beleza? Então eu acho que ficou bem claro. Ah, e lembrando, estamos fazendo live todo dia, vai ter um sorteio de um Elder Ring no Natal, então participa das lives lá pra você concorrer. E, né, você tá vendo esse post de Elder Ring aqui? Eu ganhei esse pôster, eu ganhei uma bonfirezinha que tá aqui no canto, ó, da caixa lá da Cubo Geek. Então, se vocês quiserem aí garantir uma caixa pra vocês, acessa aí, eu tô fazendo tema de Dark Souls, é bem da hora, tá bem legal. Então, acessa lá. E, vambora, então, sem mais delongas pro vídeo. Então, assim, como que esse vazamento aconteceu? No PlayStation, você pode, por exemplo, o PlayStation 4, atualmente, ele é desbloqueável, né? Então, dá pra desbloquear, dá pra instalar jogo Jack Sparrow lá, só que ele é diferente do Twitter, só que ele é diferente do Switch, por exemplo, que no Switch é de hardware, no PlayStation 4, eu acho que o desbloqueio é por software. Então, ele tem que esperar, achar uma falha no software pra desbloquear, demora mais, no Switch é instantâneo, assim, e do PlayStation 1, eu acredito que não. Enfim, saiu um desbloqueio, agora, pra versão do firmware, onde o Elder Ring rodava. Os caras já instalaram até mod com o CJ, tá? A imagem, isso aí eu posso mostrar, eu acho. É, então... Então, como saiu esse desbloqueio, os caras têm acesso total ao console. Então, os caras conseguem acessar totalmente o jogo, ver os arquivos do jogo, modificar o jogo, né? E jogar, inclusive, essa demo que foi liberada da Elder Ring infinitamente. Então, basicamente, é isso que o desbloqueio faz, e é por isso que a gente tem esses vazamentos aí agora, tá? Então, esse aí é o resumo. Vamos começar com os vazamentos. Primeiro, né, é um que não é spoiler, tá? São os tipos de armas que a gente vai ter no jogo. Isso aqui não é spoiler, né? E os tipos de infusões da arma que a gente vai poder fazer, tá? Então, tem umas coisas bem interessantes, e alguns efeitos também que o nosso personagem pode ficar. Então, esses aqui são os spoilers mais leves aí do jogo. Então, cara, é um tipo bem vasto de armas, mas muitas que a gente já existia, né? Tipo, adarga, espadas, espadas grandes, espadas colossais, espadas curvas, espadas grandes curvas, katana, espadas duplas, espadas perfurantes, machado, machado gigante, martelos, martelos grandes, lanças, lanças grandes, alabarda, foice, punhos, né? FIX, arcos, arco maior, crossbow, glintstone staff, é um tipo de cajado, eu acho. Selo sagrado, que são os selos lá que a gente usou no... Tinha lá na demo, né? Na beta. Escudos pequenos, escudos e escudos grandes. Essas são as categorias que temos aqui, bem parecido com o Dark Souls. Nesse quesito, na categoria de armas aqui. Eu acho que todas as categorias já tinha, né? Esse glintstone staff, que eu acho que não. Mas deve ser staffs, deve ser staffs normais do jogo, né? Então eu acho, tipo, colossal, espada colossal, não lembro se tinha. Mas, enfim, essas são as categorias de armas bem semelhantes aí que a gente tinha. Também as infusões de armas, né? A gente tem a infusão padrão, a infusão heavy, que a gente já tinha. A infusão king, essa aqui não tinha, é tipo ansioso pelo que eu vi. Eu traduzi aqui, eu acho que não tem nada assim do Dark Souls que me lembre. Enfim, quality, da quality build que a gente faz, que escala com força e destreza. Fogo, arte de fogo, não sei também como que é essa infusão. Choque, sagrado, mágico, oculto, frio, veneno e sangue, né? Que dá sangramento, né? Vocês sabem muito bem. Então essas aqui são as infusões das armas que a gente tem na lista aqui, tá? E os efeitos também, que são alguns efeitos. Dois ainda não são conhecidos, vazou as imagens até com os efeitos. Efeito de sangramento, por exemplo. Efeito de chillage, é tipo assustado, eu acho. Efeito de envenenamento. Efeito de apodrecimento, que tem. Efeito de frenzy, tipo Bloodborne, é frenesi, também. E existem outros dois que não são conhecidos. Então esses são os efeitos que nós vamos ter no jogo. Esses aqui são os spoilers mais leves, tá? Aqui a gente tem um spoiler um pouco mais pesado. A gente vai falar aqui de alguns NPCs que vão estar no jogo. Aqui a gente tem um spoiler mediano, que são os NPCs que estão no jogo, tá? Então isso aqui me chamou muita atenção, tá? Acho que você já sabe, se você manja você já sabe. Tem uma lista de NPCs que saíram aqui, né? Vários NPCs. Tem, por exemplo, a Melina, né? Tem a Fingerreader, a leitora de dedos, eu não sei quem é. Tem o Godric. Então tem, tipo, alguns que já foram comentados ali. Nas lojas, nas histórias, até agora que a gente tem de Outer Ring. E tem vários nomes que a gente não conhece. Tem Corrin, tem Rodérica, Yura. Nunca ouvi falar. Então são NPCs do jogo mesmo. Little Living Jar, por exemplo, que é aquele jarro que ficou famoso. Que a gente ajuda ele lá, igual no trailer. Então, esses são aqui vários NPCs. Tem Irina barra Rieta. Tá? Essa Irina pode ser, tipo, algo como eles fazem. Demon's Souls tinha a Carla. Você tinha isso no Dark Souls 3 também. Então pode ser que a gente tenha uma versão da Irina Setada no mundo de Outer Ring também. Que veio diretamente de Dark Souls, por exemplo. Tá? Isso aí é algo que acontece com a From Software. Então pode ser que a gente realmente encontre a Irina lá. Do Dark Souls 3 aqui, por exemplo. Mas o que me chamou a atenção foi ele. Patches. Tá aqui na lista. Que tem patches no negócio, mané. E maluco. Legal. Muito bom. Porque, cara. O Elder Ring, né. Ele é muito sucessor espiritual de Dark Souls. Né. E... Pô. Todos os Souls teve. Demon's Souls teve. Né. E esse sucessorzão, assim. Né. Não ter é estranho. Só que. Não fiquem mega felizes. Porque isso aqui são coisas que estão no arquivo do jogo. Não quer dizer que tudo que tá aqui vai ser usado na edição final, tá. Inclusive, podem ser coisas que tem aqui. Eu acho que não. Mas pode ter coisas aqui que são resquícios de moldes. Porque é a mesma engine do jogo. Então eles podem ter criado moldes de um personagem com base no Patches. Mas não é o Patches, né. Às vezes é um sucessor espiritual do Patches. Ou a Irina. Algo do tipo. Né. Tanto que a Irina. No caso da Irina. Ela tem um tipo Rieta do lado. Tipo. Irina bar Rieta. Então pode ser que seja uma personagem muito parecida com a Irina. Com os moldes da Irina. Só que se chama Rieta aqui no jogo. Né. Então. A gente já teve isso aí em Souls. Algo parecido. Então pode ser que seja assim. O Patches não tem nada escrito do lado. Então. Não sei. Né. Então. Assim. É legal. Pode ser que o Patches venha aí pro jogo. Né. E se for. Cara. Animal. Animal. Tomara. Tomara. Infelizmente a gente não teve nenhum vazamento da Moonlight. Se você que estivesse perguntando. Mas não teve. Enfim. Vamos para os vazamentos um pouco mais. Os mais pesados agora. Vou colocar tudo aqui. Porque a gente vai falar de chefes. Chefes principais. E algumas coisas mais. Bem. Primeiro é sobre o ferreiro principal do jogo. Lembra do Godwin? Que foi assassinado. No trailer. Que ele tem aquele machucado nas costas. Que ele tá batendo uma bigorna. Então. Ele é o ferreiro do jogo. Ele tá vivo. Mas parece que ele tá ficando doido. Talvez por causa dos acontecimentos do Elder Ring. Então. Eu. Tipo. É engraçado. Que ele tá lá batendo uma bigorna. Como se fosse o ferreiro. Só que em momento nenhum. Eu não vi ninguém associar. E eu também não associei ele como um ferreiro do jogo. Só que aparentemente ele é. E realmente faz sentido. Ele tá batendo uma bigorna ali. Ele parece ter alguma coisa a ver com o ferreiro. O que é bem interessante. Tá. Tem alguns chefes finais em potencial. Que é dito aqui. Então não sabe se realmente eles vão ser ou não. A Melina. Que é a NPC. Ali a Maiden. Que nos ajuda no início. A bonitinha. Né. Ou Miquela. A Miquela. Parece que é uma pessoa muito parecida. Elas vão se fundir. Eu não entendi ainda. Se a Miquela é aquela boneca que apareceu. Ou se é. A mulher lá. Aquela Valkyria. Tá. Mas parece que elas tem as vozes muito parecidas. Então não dá pra saber. Como se elas fossem irmãs. Outro pequeno spoiler. É sobre a Marika. Não sei se vocês lembram. A Marika. Ela que foi meio que deu início a guerra do Elder Ring. Ela que tinha unido o reino. Ela é a grande rainha lá. E aparentemente ela é a mãe da Melina. Tá. Então Marika também é uma possível boss final. E eu pensei nisso já. Isso aí acho que era talvez até um pouco óbvio a gente pensar nisso. Porque ela foi meio que deu um estopim do Elder Ring ali. Então não faz sentido né. E tem quatro filhas aparentemente. Tá. Ou seja. A Melina é uma das filhas. E tem mais outras três filhas dessa mulher. Que vai ser chefes em potencial. Tá. Então esse aqui são mais ou menos os chefes em potencial. Aí que estão talvez relacionados com os finais do jogo. Ou talvez pro final do jogo. Existem outros seis chefes principais. Que são ali os lords né. Os Alden Lords. Os semi-deus lá. Um deles é o Godric que a gente enfrentou no beta. Aí tem a rainha da... O Lorde da Lua, Renala. O Lorde do Sangue, Mog. O Lorde da Graça, Morgoth. O Lorde do Caos, Hoaralu. Tá. E parece que é uma versão corrupta dele. E tem o Lorde gigante, Radan. Radan é o general lá. Que apareceu no trailer, montado no cavaleiro. Ele realmente é bem gigante. Então parece que esses são os seis principais Lords aí. Que temos no jogo. Enfim. Além desses vazamentos aqui. Né. Ó. Teve outros vazamentos. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição. Pra todo mundo ver. Né. Teve outros vazamentos interessantes. Aí tipo. Vários. Muitos. Tipo. Uma lista gigante. De vazamentos. De trechos. De vozes. De personagens. Tá. Então. Mostra um pouquinho mais. Algumas coisas podem ser bem spoiler. Em relação a tipo. A Malenia. Né. A NPC ali. A Maiden. Que a gente encontra. Alguns possíveis chefes. Alguns possíveis personagens que apareceram. No trailer. Tem diálogos deles. Tá. E. Cara. Basicamente. Até agora. É isso. Eles estão adicionando mais coisas. Ah. Vazou muito diálogo também. Tá. De quests. Vazou trechos de quests. Diálogo. Tem. Cara. Muito texto pra ler. Eu ainda não parei pra ler tudo. Eu vou tentar ler. Tá. Mas. Basicamente. É isso. Então. Esse é o vazamento da Elder Ring. Eu fiquei muito animado. Com o NPC que apareceu. Né. É. Não sei se vocês vão ficar também. E. Bem. Né. É isso aqui. É um jogo bem semelhante a Dark Souls. A gente consegue ver em mundo aberto. É. Como Demon's Souls é pra Dark Souls. Sabe. Agora é Dark Souls pra Elder Ring. Então. A gente tem muitas. Muitas coisas que realmente. Se amarram muito parecidas. Inclusive. A reusagem. De. De NPC. Provavelmente. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço. Beijo no popô. E fui. E fui.